Boas pessoal, daqui, falofumora Sejam bem vindos a um novo vlog aqui no canal Estamos aqui novamente para mais um vídeo Onde eu quero mostrar algumas coisas novas Olha para esta luz intensa, parece que eu tenho aqui um solo falso Vejam para aquilo Eu queria finalmente mostrar a Xbox One E já me doi o braço, eu comecei agora E nestes vlogs mesmo eu não tendo nada para mostrar Eu queria continuar a fazê-los Nem que seja para falar diretamente convosco E olhei de lado Portanto, é um assunto sério Mas é, esta é a Xbox mais fera Porque é realmente isso Está aqui a Xbox É uma história curiosa Porque eu tive que ir até Espanha Para finalmente conseguir arranjá-la É engraçado que só consegui encontrar esta versão com o FIFA 14 Eu não gosto E esta coisa aqui Aqui está melhor eu acho Mas esta é a Xbox One mais fera Porque a fera está aqui Olha para ela É uma fera esta gata Isto não fez sentido nenhum Mas realmente é isso Era um trocadilho no nome E era para responder também A uma curiosidade A uma pergunta que eu fiz É realmente Como muitos disseram e acertaram Fera vem de fera ou monas Primeiro que tudo É um trocadilho no nome É uma coisa engraçada que eu decidi fazer Que não teve muita graça Na realidade Agora eu penso nisso Ela já não se chama fera Porque eu não gostei Não, mas é fera de fera ou monas E ao mesmo tempo Quando a fomos buscar ao gatil Digamos assim Ao abrigo de gatos Ela era realmente uma fera Ela tinha medo Dos humanos em geral Ela acho que já tinha sido adotada E foi abandonada Porque ainda era muito nova E ela desde sempre Teve medo de humanos Mesmo assim nós decidimos Trazê-la a casa Eu sabia que Se nós tratássemos Bem, com carinho E todas essas coisas Ela se ia Tornar uma gata Mansinha Portanto ela agora é mansinha E é por isso É fera de fera ou monas E ao mesmo tempo Ela era uma fera mesmo Era um animal feroz Eu para finalmente Conseguir jogar Dead Rising 3 E também Rise Principalmente Dead Rising 3 Eu abri logo a caixa E portanto Eu pedi ao Fennam Do passado Para fazer o unboxing Por mim Portanto Ah, eu queria só mostrar Também isto muito rápido Eu tenho aqui isto Que eu esqueci de falar É uma edição Oi, eu estou aqui É uma edição especial Limitada de Grande Turismo Foi oferecida Pela própria Playstation Ah, vou tentar abrir É tudo graças a vocês Eu nunca quero esquecer De referir É muito importante Se não fossem vocês Eu não teria O apoio que tenho Não teria A dimensão Que o canal tem E portanto A Playstation Nem quereria saber de mim Tem esta moeda Interessante Tem um código E tem aqui uma misa Uau Eu estou a tentar Fazer um unboxing Agora está-me a virar as costas Isto não se faz Mas é Depois daqui de lado Eu não vou abrir muito Porque não tem muita coisa interessante Não sei se vocês querem ver Mas eu posso abrir rápido Não Sai da frente Para de cheirar isso Anda cá Para aqui Anda para aqui Ok Tem aqui este livro Que é como se fosse Um manual Para o jogo Tem aqui um cartaz enorme É como se fosse um cartaz Épico Como estes Luz enorme Parece que eu não podia mostrar isto Ok Não interessa Mas está aqui a dizer os comandos E tudo mais E blé Depois temos aqui Isto que eu comprei Eu vou mostrar isto Noutro vídeo Mas eu queria fazer outro vlog Só para mostrar isto Porque sinceramente É interessante É o Edward Edward Kenway E depois por último Temos aqui estes headsets Que foram oferecidos Pela Fragger Stuff Eu queria agradecer Eles não têm um ótimo microfone Mas têm um ótimo som Ok Parece que as gatas Não me querem deixar fazer O unboxing Portanto eu vou passar ao Fennem Do passado E vamos Abrir a Xbox One Vamos A isto pessoal Já tem aqui Isto nas mãos Já tem aqui Esta mesa Que é realmente De madeira Madeira mesmo E trouxe também estes dois jogos Que são os dois únicos Exclusivos Eu acho Existe também o Forza Eu acho E tudo mais Mas por agora São os que mais me interessam Que é o Dead Rising 3 E também o Rise Que eu vou certamente jogar E provavelmente trazer ao canal Eu acho que todos querem ver E ver Rapidamente Isto está completamente fechado Ou não Já está aberto Aqui Olha por isto Isto é tão bonito Só tem preto e branco Eu acho que se esqueceram das cores Ok Primeiro de tudo Está aqui o Kinect Eu acho Que está ligado Não É mesmo assim Faz parte Já está ligado Com o cabo Ok É isto mesmo Está perdido Portanto não interessa Mas veja É o Kinect 2.0 É a versão melhorada Do 1.0 Podemos eitar fora Eu acho Eu acho que não parti nada Aqui temos Lá está Para fazer download Do jogo Que não é físico O FIFA Se eu quiser Posso Fazer download Pela Loja Da Microsoft E depois tem aqui Mais documentos Que ninguém quer ver Para nada Eu acho Que não tem nada De importante Espero eu Temos aqui Um headset Que eu Não vou utilizar Também Eu acho Este eu não parti Está aqui do meu lado Só para explicar Depois tem os cabos De alimentação Que eu acho Ninguém quer ver É este cabão E tem aqui O transformador Que é enorme Parece quase Um piso a papel E aqui dentro Deve estar O controlador Que é provavelmente O controlador Que se manteve Mais fiel Acho que este comando Ou este controlador Como quiserem chamar É o mais parecido Com a geração anterior Este é bem parecido Com o da Xbox 307 Ok Eu vou mostrar Por ter aqui Uma coisa especial Eu até vou sair Da câmera Vejam Olhe para isto Está ali a dizer Day One Ah E é magnífico É bastante interessante Eu não gosto tanto Dos triggers Que é estes Os gatilhos aqui atrás Eu gostava mais Do da Xbox Mas De resto Parece-se bem interessante Ok E está aqui Força Eu não tenho Força É que tem que ser De lado mesmo Ok Isto é mesmo enorme Eu não tenho bem a certeza Mas eu acho Que se comparar A Xbox É duas vezes maior Que a PS4 Ok Vamos testar Aqui em baixo Estão linda Eu acho que não tem nada de especial Não diz nada em relação ao Xbox Launch Como o controle Mas cá está Vejam É linda Ok Porque eu sou provavelmente Dos primeiros Em Portugal A tê-la Ela só vai sair Em Fevereiro Do próximo ano Cá em Portugal Só para terem uma ideia E voltámos Ao futuro Tecnicamente falando Ao presente Porque nós estávamos no passado Mas é Eu não tenho mais nada Para mostrar Eu queria Agradecer Todo o vosso apoio Este foi um vlog Bem diferente Do normal Porque foi bem aleatório Eu queria pedir desculpa Por isso Mas eu espero Que vocês Tenham gostado Antes de terminar Eu queria só pedir A opinião Da gata mais fera De sempre O que é que achaste? Não Não achaste Nada Um olá Só Miau Miau Agora que sabemos A opinião dela Acho já podemos terminar Muito obrigado Pela vossa companhia Pessoal Espero que tenham gostado E espero que queiram Ver mais vlogs No canal Eu acho que vou colocar Um vlog no Fenonim No meu canal Alternativo Eu estou sem a palavra Eu estou quase Fiquei engasgado Ok Mas é isso Muito obrigado pela vossa companhia Pessoal Um abraço E até à próxima Tchau 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 Tchau